A dificuldade que João Paulo tem para caminhar é por causa de uma fratura na perna, ocasionada durante uma partida de futebol. Devido a esse problema, ele ficou privado de muitas atividades. Sua mãe conta as dificuldades que teve no tratamento de saúde do filho, que era feito em Teresina. A despesa era pesada, porque a gente não tinha condição, fazia das tripas a coração, porque era difícil, mas tinha de fazer, porque era necessário e eu ficava com muito medo, porque também ficava mais da infecção e do ferro na perna. Mas aí foi e ajeitei para tirar aqui mesmo, em São Pedro. E hoje, como é que é o tratamento dele? Tá bom, porque agora mesmo, no mês de maio, eu tirei o fixeador da perna dele, o médico tirou, ajeitou para tirar mesmo aqui no hospital. Então todo o tratamento está sendo feito aqui na cidade? Tá, agora tá. Agora ele está fazendo a terapia direitinho, vai para o hospital, vem o carro pegar, e leva e traz. Ele agora fala da vantagem de poder se tratar em sua cidade. Toda vez nós íamos sair daqui gastando dinheiro, aí a mãe não tinha dinheiro para pagar tudo, tinha que pegar emprestado, mas agora está mais melhor. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo aí no hospital aí em São Pedro. Porque não tinha, mas agora tem. Assim como o João Paulo, a dona Antônia Ferreira também teve fratura na perna. E hoje goza de poder ser bem cuidada em São Pedro do Piauí. Ações como essas já são comuns por aqui. Em poucos meses, a prefeitura reorganizou a saúde municipal. A população conta com vários atendimentos, como o caso de Valdeci, que é cantor e precisava cuidar da voz com o fonoaudiólogo. Olha, para a gente ficou viável, devido a ser aqui na região, em São Pedro. A gente não tem a ter que locomover para a Teresina, para procurar esse tratamento, eu como eu uso a voz, sou cantor. E para a gente aqui ficou bem prático, ficou bom. Gostei. Essa mãe também fala da facilidade de poder tratar seu filho aqui. Eu não tenho condições de ir para a Teresina, e eu tendo um serviço aqui em São Pedro fica melhor para mim, para o meu filho principalmente. A gente encontrou bastantes dificuldades, e a gente tem tentado sanar essas dificuldades na melhoria da qualidade dos serviços para os nossos pacientes, para a nossa população em geral. Hoje, a gente já consegue visualizar uma saúde mais humanizada, um atendimento mais humanizado. Os médicos, enfermeiros e dentistas, eles já têm uma qualidade de trabalho que não existia. Tínhamos consultórios odontológicos, todos fechados. Hoje, os consultórios odontológicos, todos funcionam. A gente tem sete equipes de saúde da família. Essa equipe de saúde da família, ela funciona de segunda a quinta-feira, trazendo mais serviços para o nosso povo. A gente já começou a trabalhar também a questão do agendamento. O paciente não precisa mais acordar três horas da manhã para ir pegar uma ficha para ser atendido. Ele já vai na unidade, marca sua consulta, e ele já sai com a garantia que naquele dia e naquele horário, o atendimento dele vai ser realizado. O município tem três ambulâncias, e essas ambulâncias, assim que a gente assumiu a gestão, as ambulâncias estavam quebradas. Uma estava quebrada, as outras duas estavam precisando de revisão, pneu, documentação atrasada. E a gente também já conseguiu sanar essas dificuldades. As documentações estão todas em dia, já foi feita a revisão. O estádio municipal passou por reformas. O gramado foi totalmente recuperado, e a torcida é garantida nas partidas do Campeonato Municipal, que agora tem mais equipes e uma premiação maior. O esporte local já revelou grandes talentos do futebol piauiense, como é o caso de José Teixeira de Souza, o Zequinha, que já atuou pelo Tiradentes, além de outros clubes aqui do Piauí. Ele é natural daqui de São Pedro. Zequinha, como você vê hoje o esporte local? Olha, está bem desenvolvido, aumentou os clubes aqui da nossa cidade. Eu faço parte da comissão, é com o maior prazer que a gente vem hoje, ver a torcida aqui de São Pedro. Todos alegres, todos vêm torcer pelo seu clube. E sai todos satisfeitos. Então nós estamos fazendo o melhor trabalho que nós podemos fazer pela nossa cidade, e está agradando-nos a todos. A infraestrutura da cidade também começa a ganhar melhorias. Essa comerciante do bairro Betel vivia reclamando da poeira e da lama. Sua clientela também amargava esse problema. Mas com a chegada do calçamento, a história é outra. Porque antes ele chegava aqui, queria o voto da gente, a gente prometia, a gente ia lá, votava, dizia que ia passar o calçamento, e realmente não passava. Depois que estava na cadeira, esquecia da gente, era buraco, era poeira, a gente limpava a casa, era meio que nada. Então realmente foi o melhor voto que eu votei na minha vida, foi esse para o Júnior Bil. Porque promessas teve muitas, mas para realizar mesmo, só agora. O bairro agora ganhou cara nova com a pavimentação. O bairro Betel aqui, o pessoal está tudo feliz com esse calçamento que o Júnior Bil arranjou para cá. As ruas do bairro estão passando por melhorias. O trabalho também é feito no Conjunto das Marias, no bairro Alto da Cruz. Conjunto das Marias